e beleza eu dou mal o tal do é um bicho para mim na caverna o meu será o maluco tá com fome tá ruim, tá ruim, né, pois o que eu não consigo fazer spawnar nível e a internet tá xuxa olha aí, não sei se na live aparece aqui, pegar a arma acho que ele vai dar um ataque se eu tô aqui travou que tem alguma coisa aqui Zona noturna aqui em trava, cara E aí trampa 6 E aí eu tira aqui a flecha E aí 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 O que é isso? A garoto E vem, segura aquele Segura aquele Aguenta aqui não, aguenta com o negócio aqui A garoto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o peixe eu não sei o canal de baixo Vamos botar o barulho aqui 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 Vamos botar Dois transformadores Vou botar lá Agora Agora... This is shard... This is shard... Pegou um kill e vou lhe pegar. Aqui está o Mochop. Mochop desparmador. Vem cá. Querida Momo. Vamos lá. Dá uma olhando. Aqui está o... Ochop falta. Aqui está um clube de... Trevendo esse momento aí. eu acho que eu acho que eu acho que o barulho o crocodilo de nude 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 o que sorte de oito agora policial o o oi 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 o bicho chato se deslato realmente acho que ele outro lado isso vem cá vem cá que eu quero ter jantar o nosso carne nobre gosta hein é isso pode ser toalhão e o pai disse beleza O cara que tem que apertar o botão certo, hein? Eita Ele vai gravar? Acho que isso aqui tá E aí malandrão, o que é tua? Ah, ele tá nível 8, meu amigo Vou botar no teu lugar Esse é seu arv Sai, não quero tudo Nível 80 O que é que esse cara só farma com forma na água com o botão direito? É um vacílio, né? Aqui tem 3 Eita Eita Ah, pegou esse tipo O que é que tem fibra aqui? Opa O que é que é que vai melhorar a transmissão? Ah Vamos pegar FPS, tá bom O que é que vai ficar com o botão? O que é que é que vai ficar com o botão? é o 11 e aí e que dá uma analisada que vai ser 11 né 3 9 6 7 4 5 9 10 12 é eu sei que eu usei ela tem zero E aí Ah, fica aí, dá para lá. Vamos lá, deixa eu ver, ó. Opa! Ah! Ataque surpreso Ah! Ah! Fica assim, ó! Oh! Tá vacilando, né? Ah! Entendi! Tá vacilando aqui, co! Garotão! Ataque carne... Ataque carne... Ataque carne aqui... Ela! A ...Crocodaila! e aí o crocodilo e o co-daila que eu queria que cheguei que tem metade cara se tá tudo a coisa aí para cá comendo aqui do negócio que eu já voltei a analisa agora eu guardo o que acontece que tinha de leve o status eu tô acionada nos status 25 de vida olha 29 de velocidade pegou pelo bom é do bom movimento de velocidade de 9 de speed o estado melhor é interessante interessante e isso que é ruim e eu vou fazer isso aqui eu achei que era nível 1 daí sim né como é que ele vai subir a vida 10.000 3 de vida o caducar o quente a pera vida de fechão aí 3 de vida né é eu vou Estamina A estamina vai embora hein Ah vou ter que botar a estamina Nossa Nossa Eu to acostumado com bicho lento Aí É O pé que vai mais rápido Eita Eu não vi quando deu do dano Oxi Canso Com certeza Tem que botar a estamina Zinha aqui 3 de vida 5 da estamina Tudo isso que tá Tudo isso que tá 3 que já foi 8 Agora tem 80 leve pra subir E agora Não sei se vai ser Peso O estado de movimento já tá aí Tô Eu tô Que pena essa estamina aí tio Tô 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 Tchau, tchau. Você tá doido? Como é que tu saiu os danos? Eu não tô vendo o dano. Eu tô meio dormindo aqui. 44... 2... Por que me bateu aí? Tá doido. Caralho, esse cara tá muito rápido. Travado hard. Vou botar 5 de dano aqui. Vou botar. Tá. Ah, cara, eu peço que eu pervai. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Tem que me levantar. Vou levantar. Eu já pervi. Não sei. Tem que me levantar? é isso aí fora esse cara dá dano em mim ainda aqui nossa pudei e tanto com a sua vida que se vai ficar fora por essa carta o que você dá mais que isso 3, 2, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 11, Isso é normal Mais ou menos 20 por 3 Eu pego o culo Pegador do culo Tem que botar 10 de peso Não carregar nada de peso Eu acho que speed não vai precisar não Vou botar um desporto então Se não botar em speed dano Isso fica bem rápido, fica bugado Vou pegar 5 milímetros de vida Esse pincão Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá ali, filhos. Eeeeh... Dead PC Sorry, go o que é que eu faço aqui? ele salta para eu captei você nunca foi o dano? você ouvi? ele detonou na lo peraí peraí o que? muita coisa treze quinhentos seis setecentos e cinquenta e aí quarto tudo bem, o que deu? ah, o que deu? ah, o que deu? o que deu? um agora uh o o e o a o e a o e o E aí 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 O que é isso? Não, não. Vou chamar o pedido aqui. Vou chamar o pedido aqui. Vai lá, piteiro. Vai lá, piteiro. Vai ser um hard card. Vai lá, piteiro. 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 Piteiro, piteiro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que Deus o que é que durou para o show ó ó e enfim né se ela defesa mas ela é o flash e eu tava com a vida nesse cara E aí 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 A vida 500 de vida Não é para o mal filho aqui, né? Tem que ter que ceder aqui, sim. Tem que ter boinas aqui, né? É isso aí.